A equipa de futebol está numa posição delicada, a descida é um cenário aberto. Se a equipa descer, até que ponto é que o seu programa pode ficar afetado? Bom, que a situação é complicada, é do domínio público. Que nós acreditamos, com a ajuda de todos, se todos estivermos coesos e unidos, sócios, adeptos, dirigentes, técnicos e jogadores, a situação não é irreversível. E, portanto, estamos convictos que se todos remarmos para o mesmo lado, ficaremos na Liga Sagres, que é o nosso objetivo. E estamos convictos que, apesar de ficarmos na Liga Sagres, como é a nossa convicção, o que o Bolonso tem que fazer é reestruturar profundamente o seu futebol. E isso assim eu respondo, de outra forma. Fazendo aquilo que foi feito nos últimos meses, um pedido respeito à assinatura de contratos com oito jovens, vindos dos nossos colunos de formação, júniores e juvenis, e alargando o gabinete de prospeção, de forma a que o Bolonso consiga ter uma intervenção mais célebre no mercado português e não só. Futebol, cada vez mais, como os negócios, são universais, e, portanto, não nos podemos limitar só ao mercado português, mas o mercado português será prioritário. E o gabinete de prospeção, neste momento, a funcionar com três elementos, será alargado de forma a que o Bolonso possa corresponder àquilo que são as suas necessidades, que é ter uma base de apoio vinda dos nossos colunos de formação, alicerçada, e a que se juntará, certamente, a alguns outros atletas. Também lhe direi que esta questão tem toda a relação com os aspectos logísticos. que o Bolonso precisa de novos espaços para desenvolver a sua atividade, e é nessa procura desses novos espaços, nessa procura de parcerias e projetos, que nós estamos francamente e fortemente empolgados. Dá-me licença. A norma há de santeirão. Uma questão que tem a ver com o seguinte. Até que ponto a sua candidatura não está já condicionada pelo sucesso imediato da equipa de futebol? Todos nós sabemos que a equipa de futebol tem um peso enorme para o sucesso ou não de uma candidatura, até que ponto é que o sucesso imediato ou não da equipa de futebol, se bem que as eleições estão perto, pode condicionar a sua candidatura. Perguntar-lhe também se a sua candidatura, e sendo o senhor atual líder da Comissão de Gestão, não está já a pagar uma fatura também dos erros de gestão cometidos no início da temporada no Bolonso. Eu não queria falar do passado, porque se fôssemos falar do passado, teríamos de falar não só do início desta época. O Bolonso também teve de contrair um empréstimo de 5 milhões de euros para resolver situações de épocas anteriores. E é preciso, portanto, também teríamos de ir mais atrás. Mas a nós, o que interessa-nos é falar no presente e no futuro. E falar no presente e no futuro, eu diria que os sócios do Bolonso têm passado por muita coisa nos últimos tempos. E os sócios do Bolonso não são inteligentes, são pessoas inteligentes. E sabem, certamente, que os resultados de futebol são extremamente importantes e extremamente decisivos para que o clube se modernize e se consiga atingir outros patamares. Mas também sabem que a situação não só é herdada. Mas tudo aquilo que fez com o Bolonso no último ano tenha tido três elencos diretivos, duas direções e uma comissão de gestão, cria sempre turbulência. Por princípio, nós nunca defendemos mudanças de técnicos com a época a decorrer. E, portanto, porque isso cria sempre grandes dificuldades. Sabemos que esta época era uma época de grande sofrimento, mas também sabemos, se todos estivermos unidos, que a massa associativa estiver unida, que se todos remarmos para o mesmo cinto, atingiremos, como eu lhe disse, os objetivos. E também estamos convictos que, apesar do que afirmou, que os resultados desportivos são importantes, e são, de facto, o Clube de Bola dos Momentos é um clube diferente, em que as pessoas pensam pela sua cabeça, em que os sócios pensam pela sua cabeça, e não vão atrás de falsas promessas, não vão atrás de... porque já sofreram muito, percebe? Não vão atrás, novamente, de argumentos e de ideias que no passado não tiveram resultado. Eu estou a colocar isto mais a uma pergunta, não só porque estão aqui bastantes sócios, que eu agradeço a presença, mas também para os seus jornalistas, e peço-vos desculpa de dizer isso, porque é um demais e uma excelência, e peço-vos novamente desculpa daquilo que eu vou dizer. Tenho por hábito, quando acabam as conferências de imprensa, se dirigirem às pessoas para pedirem declarações. Nós não vamos fazer mais declarações de ano, porque temos que ter respeito pelas pessoas aqui presentes e pelos associados do clube. E, portanto, se os seus jornalistas não quiserem colocar mais questão nenhuma, nós não vamos responder mais nada a seguir, por respeito a todas as pessoas que estão aqui. Conta com o Jair Pacheco para a próxima época? O técnico Jair Pacheco tem contrato de dia. O Silas é o capitão da equipa, está em final de contrato, conta com o contrato com o Silas? O que eu diria era que, sobre o futebol, a declaração de princípios que nós lemos é aquela que defendemos. Falar da modalidade de origem ao nosso clube, o futebol é dar aqui agora uma palavra de estímulo aos nossos técnicos e atletas. Está todos sócios, atletas, técnicos e dirigentes unidos para que o objetivo desta época seja alcançado. Neste capítulo, a coesão é essencial. Estamos certos que a massa associativa será forte e solidária nas batalhas que temos dentro de nós. Portanto, como calcula? O técnico, o capitão Silas, com quem falamos regularmente, diariamente, sabem das nossas intenções, mas primeiro, acima dos interesses dos técnicos e dos jogadores, estão os interesses do clube de futebol dos Valentes. E o interesse do clube de futebol dos Valentes é que sejamos todos solidários para, nestas últimas batalhas, oito batalhas que se avizinham, conseguirmos atingir e levar a nau a bom porto. É isso que nós pretendemos. Portanto, como é lógico, não lhes vou responder a essa pergunta. Porque ela está subentendida naquilo que disse. O que é importante agora é que todos, quer os que acabam contratos, têm contratos, os que podem entrar, podem sair, os sócios que gostam mais da candidatura A, da B, ou que não gostam de candidatura nenhuma, estarem todos unidos para atingirmos os nossos objetivos. Isso é que é importante. Muito bem. Entendo que pode haver algum equilíbrio nesta lista de eleitoral de Valentes? Entendo que pode haver algum equilíbrio entre as duas candidaturas, sobre as duas boas candidaturas? Não, eu não pronuncio sobre isso. E aproveito para saudar daqui a candidatura de Viana de Carvalho, porque há um princípio que certamente nos unidos somos sócios do Clube de Folos no momento. Agora temos, com certeza, ideias diferentes sobre o modo como o clube deve ser dirigido. E, portanto, não lhe falo de equilíbrio ou não. Isso é uma questão que compete aos sócios. Nas urnas a 18 de Abril, e eu espero que seja um ato eleitoral bastante concorrido, que consigam notar e fazer prevalecer as diferenças que vêm nas duas candidaturas. Mas, repito, daqui a saúde, porque são sócios do Clube de Folos no momento, e estão interessados como nós, por isso têm uma candidatura. Estão sócios, portanto, dos candidatos da Viana de Carvalho. Da nossa parte, uma questão também fica aqui muito clara. Da parte desta candidatura, só discutiremos projetos, ideias e apresentaremos soluções. Para outro tipo de discussão não contou connosco.